Eu gostaria de ter alguma coisa pra comer. Olha só o que eu tenho! Retângulos! Não são apenas retângulos. Barras de chocolate. Agora só precisamos fazer com que durem pelo resto de nossas vidas. Obrigado, Bob Esponja. Eu acho que eu vou comer o meu agora. Eu acho que eu vou comer o meu agora. Ai! O que? Você roubou o meu chocolate! Não, não roubei. Ah, então é desse jeito, não é? Uma vez ladrão, sempre ladrão. Você comeu o seu, este é o meu. Você pegou o meu único alimento. Agora eu vou morrer de fome.